A portaria é um ato normativo simples e na portaria nós estabelecemos um período de vacância, ou seja, essa portaria só vai vigorar a partir de 30 dias da sua publicação no Diário Oficial da União. Deve ser publicado em edição este do Diário Oficial da União. Eu sei que os secretários de Estado e dos municípios pediram que esse período fosse maior, mas olha, o governador Ibanez já cancelou o decreto de calamidade pública aqui do Distrito Federal. O governador Cláudio Castro vai fazer o mesmo em relação ao Rio de Janeiro. Então não vejo muita dificuldade para que as secretarias estaduais e as secretarias municipais se adequem ao que já existe na prática, porque o ato normativo só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades de grande porte do Brasil? Então a portaria ratifica o que já existe. Essas outras questões, que são questões orçamentárias, o Rodrigo já falou aqui que essas questões orçamentárias podem ser atendidas dentro da legalidade. Não há sentido se prolongar por 90 dias uma emergência de saúde pública de importância nacional, porque estamos com casos de dengue. Casos de dengue no Brasil existem desde o final da década de 80. E não foi por conta de casos de dengue que se declarou o estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Foi por conta da questão da Covid-19. Só houve uma declaração de emergência de saúde pública de importância nacional no Brasil. Há apenas uma única vez que foi na epidemia da Zika. Fora dessa situação, não houve. Essa é a segunda e pelo impacto que isso causou, não só na saúde pública, mas na vida de cada um de nós. Serve até de um balizador para situações futuras. Ah, mas a OMS diz que ainda existe uma pandemia. Não é função dessa portaria fazer menção à pandemia. Ela cuida tão somente de encerrar a situação de SPIN, porque essa é a competência do Ministério da Saúde e do Ministro da Saúde. É definir o prazo de duração da emergência de saúde pública de importância nacional. Os outros pontos nós discutiremos caso a caso. Legenda Adriana Zanotto